Olá pessoal, beleza? Estou de volta aí com outro vídeo do jogo Fishing Planet, novamente aí mais um vídeo de curiosidades. Dessa vez aí foi sugestão do nosso amigo Luciano Juliana, ele deixou nos comentários aí para poder falar do vento e a influência dele no jogo, tá? Vale lembrar que eu não sou especialista no assunto, né? Para falar sobre direções do vento, muito menos aí da pressão barométrica, mas eu vou trazer aqui uma resposta, tá? Que eu obtive aí do suporte do jogo para poder ajudar a gente, tá? Então vamos lá. Bom pessoal, então para poder só explicar aqui, né? Sobre a direção do vento, ó, no caso aqui, a direção aqui no caso é sul, né? Aqui seria 2 metros por segundo e esse aqui é o símbolo que a gente aí, ó, quando movimenta ele altera também, digamos, que onde o vento está indo, tá? Então no caso ele está no sul, então ele está vindo aqui de trás do meu personagem, né? Para frente, tá? Então, ou seja, se eu olhar aqui para lá, ó, o vento está vindo aqui, digamos assim, sobre o personagem, tá? Digamos assim, na direção dele, né? Passando por ele. Bom, então é isso aqui. Então se vocês verem aqui a previsão, né? De cada clima que vocês forem pescar, então você vê aí que tem essa alteração. No caso, isso aqui é o sul, sudoeste, né? Que é a direção do vento, tá? Inicialmente tem uns que inicia como zero, depois eles vão alterando aí a velocidade, tá? Esse aqui seria o oeste, né? O E é o leste, tá? O N é o norte, né? E aqui não tem outro aqui, mas, enfim, tem outras direções também aí que a gente pode... Por exemplo, isso aqui está a nordeste, né? Então a direção está a nordeste. Bom, então só para poder explicar aqui também, falar sobre a temperatura, né? Ambiente aí, nosso clima ambiente, né? E também a temperatura máxima, né? Que atinge. Então nesse clima que eu estou aqui iniciando, né? Pode ver que está o símbolo de chovendo, né? Então está frio, está 7 graus, aqui o indicativo. E pode chegar até 16 graus aí durante o dia, né? Ou seja, até as 21 horas, tá? E aqui, ó, é a temperatura da água, tá? Então no caso aí, é claro, se a temperatura estiver mais baixa, a atividade vai ser aí bem menor, né? E a temperatura mais alta, a atividade do peixe aí vai estar melhor, né? Então muito provável aí que ele vai aumentar 1 grau aqui. Quando chegar aí do pico das 11 horas, ó, até as 13, é onde muito provável que a temperatura vai alcançar aqui 7 graus, tá? E também para a noite é a mesma coisa, tá pessoal? Cada clima aqui, você vê que tem um indicativo, tá? Então isso daqui, na verdade, seria a nossa pressão barométrica aí, para a gente ver, no caso, a melhor atividade para a gente poder pescar os peixes. Então cada uma delas aqui, ó, tem um indicativo, né? Então é claro que você também consegue pescar o peixe nesse intervalo aqui, né? Que a atividade está um pouco mais baixa, tá? Mas, igual eu falei, essa atividade aqui mais alta é bem melhor a captura deles, tá? Então, tanto no dia quanto na noite. Então, né? Eu não vou aqui falar muito sobre a pressão barométrica, tá pessoal? Mas você sabe que na pesca real isso influencia demais mesmo, né? Então, ou seja, quando está frio, né? A água também está fria, os peixes costumam ficar mais no fundo, né? No caso do lago, do rio, enfim, de onde você for pescar, tá? Quando o clima está mais quente aí, a temperatura da água também está mais quente, né? O peixe consegue nadar mais próximo aí à superfície, né? Então, o peixe, digamos assim, consegue se movimentar melhor, né? Eu não vou falar aqui, né? Sobre, no caso aí, o termo técnico lá, enfim, os peixes, ele tem tipo uma bexiguinha, né? Que quando está frio, ele, no caso, ele murcha, né? E o peixe vai mais para o fundo, né? Quando está quente, ele infla lá, né? Ele enche, digamos assim, e ele consegue se movimentar melhor na água, né? Então, por causa da pressão barométrica, tá? Igual eu falei, não sou especialista. Quem quiser pesquisa aí sobre isso, fica melhor de poder entender, tá bom? Bom, então, a resposta que eu obtive aí do pessoal, do suporte do jogo, tá? É, falando na verdade, por exemplo, aqui, ó. Estou aqui, na verdade, a dois metros por segundo, né? Ou seja, vai mudar no meu arremesso, tá? Por exemplo, ó, vou arremessar na direção ali, tá? Daquele, daquela boia ali, digamos assim. E, ó, pode ver que ele vai um pouquinho mais para a direita, tá? Então, é isso que mudou, né? Por causa disso aqui, ó, tá? Nem foi tanto para a direita assim, mas o que muda é isso, né? Então, ou seja, quando tiver mais forte ali, né? A direção, o vento, né? Mais a tendência aí, no caso do seu equipamento, jogar um pouquinho mais para a direção que o vento está. Por exemplo, aqui, ó. Vou tentar jogar na direção daquela boia ali, ó. A tendência dela é ir mais para a direita, lá. Agora, deu certinho, tá vendo? Por causa que o vento aqui, ó, está direcionando ela para lá, tá? É, bom, relação às boias, pessoal. O pessoal também confunde um pouco, tá? Mas, assim, a boia não modifica tanta coisa assim, tá? Por causa que também tem a correnteza da água. Então, isso influencia demais. Por exemplo, aqui, ó, em Michigan, né? Estou aqui, a gente vê que parece que ela está indo para lá, né? A água, né? Está indo para a esquerda, né? Um pouquinho aqui, ó, que eu estou vendo. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma boia aqui, beleza? Uma isca também bem leve, né? Só fazer um arremesso aqui qualquer, só para a gente ver aqui. A direção, na verdade, o certo era ele ir a boia um pouquinho para lá. Vamos ver aqui, ó, vou soltar aqui a boia lá, ó. Então, a gente vê que, ó, por causa realmente da correnteza, a boia está indo para a esquerda, tá? Então, não influencia muito aqui, no caso, né? Na boia, por causa que tem correnteza, beleza? Mas, se você, às vezes, pega um lago aí, aí sim, no lago, possa ser com que a boia vá de acordo com o vento. Então, aí está tranquilo. Então, outra coisa também, pessoal, que eles falaram para mim, tá? Que influencia sim, vou voltar aqui para essa minha outra vara, aí. Que influencia sim, tá, pessoal? No caso, a combinação do clima com o vento, tá? Nas mordidas dos peixes. Eles falam que isso daí, no caso, assim, vai realmente o clima está melhor, né? Atividade mais alta e o vento, às vezes, um pouco mais fraco. Ele fala que isso daí, no caso, aumenta, né? No caso, digamos assim, ou diminui a taxa da mordida dos peixes, beleza? Então, é claro, esse vídeo aqui, você vai poder explicar sobre isso, tá? Mas, eu não vou entrar a fundo também, porque tem que, no caso, aí, ver a diferença, né? De um clima e do outro, da direção do vento e do outro. Mas, é essa a resposta que eu obtive deles aí. E, no caso, a combinação do clima aqui, né? Com o vento, realmente, aumenta ou diminui a taxa de mordida dos peixes. É, bom, para quem joga competição, isso daí influencia sim, né? O pessoal aí, quem joga competição, sabe que há uma grande diferença quando o clima está um pouco diferente. Geralmente, também tem que se ligar aí, também, na velocidade do vento, né? Na direção, tá? Tem todo também esse tipo de estratégia aí, para quem joga aí as competições, né? E os torneios, tá ok? Outra coisa, também, aqui, só para poder finalizar aqui o vídeo. Por exemplo, aqui, ó, vou alterar aqui o clima. Então, vocês veem, reparem aqui, ó. Eu estou começando a 7, né? 7 graus aqui, desculpa, 6 horas, 7 graus. Aqui está 6 graus de temperatura da água e a velocidade está aqui, ó. Então, vocês veem que vai alterando ali, ó. 10, ó, ali, ó. Onde eu falei, ó, 11 horas, digamos assim, que a temperatura aumentou aqui, ó, lá, né? Então, a atividade melhor está aqui, né? Então, ó, e o vento também diminuiu. Então, isso daqui, quer dizer, o arremesso se torna ali um pouco melhor, né? Não vai alterar tanto, né, a direção também da isca aí, na hora que a gente for fazer o arremesso, né? E é isso, ó. Depois vai diminuindo ali, vamos ver. Então, a temperatura no ambiente até que estabilizou. Depois ali, ó, as 18 horas que ela deu uma diminuída, né? E a temperatura também caiu. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo ficou bem grande, né? Mas foi um detalhe que eu consegui trazer pra vocês aí pra falar sobre a direção do vento, né? A influência dele no jogo, tá? É claro que eu não trouxe aqui as comparações aí, né, de cada clima. Enfim, aí é com vocês, pessoal. Vocês fiquem à vontade aí pra poder testar, né? E poder fazer aí, no caso, essa comparação, tá? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido. Valeu e até a próxima. Abraço! Abraço!